E aí gente beleza boa noite e é bom microfone tá testado né Salve aí bom depois eu vou fazer esse vídeo aqui ao vivo galera e depois eu posto nossa tá escuro né Depois eu posto no YouTube tá bom então beleza bom pra galera aí que tá acompanhando Sabe que eu parei exatamente aqui nesse ponto tá e a partir daqui eu continuo beleza Tá bom então vamos nessa aí espero que colhe a galera aí pra gente bater um papo né Bom meu negócio aqui Forte né Isso é a gente tinha que falar com o imperador vamos lá E aí O que você quer? O que você quer? Essa mão tem que ser bem Em grime aep aad kert saer, deitrin adam in karn daep morvud, emir var en reis. Reverencie. Vossa majestade imperial, areir aep tu horda. Eveline, amin, vat gern vavort. Porra, que idioma da hora, né? Louco idioma. Achei que tu não abaixavas a cabeça para homem algum. Não queria decepcionar o camareiro. Somos amigos. Imagino que você não tenha me convocado aqui pra ficar lembrando dos bons velhos dias, então... Silêncio. Minha filha Cirila. Ela retornou. Opa, Siri tá de volta. A caçada selvagem a persegue. Irás encontrá-la e trazê-la para mim. Tem certeza? Siri foi embora. Foi pra bem. Bem longe. Acreditas que eu mandaria te arrastarem até aqui, no meio de uma guerra, para discutir um boato? Eu acho que qualquer um pode estar errado, até o Imperador. Havia-me esquecido do quão insolente parecer. Não possuo o tempo para te convencer, nem o desejo na verdade. Jennifer o fará após a audiência. Quantos homens há no seu exército? 20 mil? 30? Então, por que eu... Sabes o porquê? Porque ela confia em ti. Ela confia em mim, sim. Então me diga por que você está procurando por ela. Duvido que é para compensar todos aqueles anos perdidos. Por razões de estado, como sempre. Chega dessa provocação. Irás concordar de qualquer forma. Se não por outro motivo, pelo fato de que pagarei. Mais do que recebes costumeiramente por um contrato. Consideravelmente mais. Isso é bom, hein? Dinheiro é sempre bom. Preciso de mais informação. Preciso de informação, não motivação. Siri, ela deixa poucos rastros. Ela vai ser difícil de encontrar. Meu grupo de espiões irá te ajudar. Conta com eles e com o meu exército, caso surja necessidade. Jennifer irá te dizer o resto. Essa audiência terminou. Merelid? Leve-o até a feiticeira. Me siga, se isso agradar ao cavaleiro. Por favor, fique perto. Muitos convidados nobres encontram-se no palácio, aos quais o cavaleiro causa nojo. Não deve atender. Convidados nobres. Já passa no meio-dia. Acalma-se. Saudações. O quê? Sabes com o pão bruxo? Ah, isso é simplesmente perfeito. O cavaleiro não está com pressa para ver a feiticeira. Saudações. Deixa eu ver quem são essas pessoas, né? Sim? Sim. Como faz para pintar o cabelo? É uma nova mistura de raiz de salsa? Não, é a idade mesmo. Deixa eu falar com essa novinha aqui. Acho que essa novinha não gosta do Gerald. Sim? Ah, é ela. General. Eu sei como é isso. Eu sei um pouco sobre isso. Sempre vale a pena. Sei uma coisa ou duas sobre isso. Se importa em explicar? Nunca muda. Eu tento ficar fora das coisas, ficar de lado. Aí chega uma convocação urgente. E uma oferta que eu não posso recusar. Já chega quanto a isso. Se importam se eu mudar de assunto. Então, falei com o Imperador. Por que ele te convocou? Então nem você sabe. Não. Mas eu aposto que é um contrato comum de bruxo. Aham. Alguns monstros. É ruim, hein? Até mais. Até breve. Lembre-se. Esse cara não gosta do Gerald, não. Mas depois ele acaba se tornando amigo. Tem uma carta de amor ali pra alguém. Nórdico. Em seu pai, Dain-Gash-Rai. Esplentei ae. O Cavalheiro terá tempo para um passeio mais tarde. Fica comigo, curta. Essa é a cleft, o Meth. Emberodre, Gais, Vandre, Slav, A. Não precisamos da companhia do Cavalheiro. Eu não pedi. Não precisamos da companhia do Cavalheiro. Fala com essa aqui. O Cavalheiro não está com pressa para ver a feiticeira. Nossa, os caras não querem deixar eu falar com as novinhas, malandro. As novinhas playboy. Assim que o Cavalheiro estiver pronto, ele deverá me procurar para recuperar suas posses. Ok. Essa Igreja do Fogo Eterno é uma figura, viu? Geralt, essa túnica, você está muito elegante. Não vejo a hora de tirar. Eu consideraria isso uma proposta sob circunstâncias diferentes. Uma que eu até aceitaria, mas temos assuntos a tratar. Agora você entende por que estou na corte de Emir? Aham. E parece que agora estamos no mesmo barco. Siri, ela voltou o mesmo. Ele não pode estar enganado. Olha, essa é mais ou menos a aparência dela agora. Ou é o que nossos agentes alegam. Nossa pequena bruxa virou uma mocinha. Hum. Olha só para isso. Ela cresceu. Faz anos desde que vocês treinaram juntos em Kaer Morhen. Faz muito tempo. Muita coisa mudou. Você não mudou nem um pouco. Eu senti falta desses elogios desajeitados em seus. Mas vamos nos concentrar na Siri, certo? E Mir disse que a caçada selvagem está atrás dela. Eu acharia isso difícil de se acreditar antes do que aconteceu ontem. Como eles nos astrearam? Por minha causa. Veja bem, eu passei meses procurando pela Siri. Usando feitiços de localização, aruspícios, geomancia, qualquer coisa na verdade. Eu sabia que a caçada selvagem poderia sentir, talvez até me encontrar. Mas eu achei que tinha enganado eles. Não enganou não. Bem, acho que você estava errada. Sim. Eu e senti no meu rastro me caçando por algum tempo. Se não fossem você e os soldados de Emir, eles teriam conseguido que estavam atrás. Não posso arriscar outro encontro como esse. Hora de parar com a magia. Usar métodos mais tradicionais. Usar o melhor rastreador que eu conheço. Você deve encontrá-la, Geralt. Antes que a caçada selvagem a encontre. Bom, a gente já sabe o que a caçada selvagem quer com o poder dela. Que é o poder dela, né? Que é ela para usar o poder dela. Então, não precisa nem... O que a caçada selvagem quer? Caciri, né? Que é o poder de teletransporte. Que além dela se teletransportar para os lugares. Ela também consegue se teletransportar de um mundo para o outro. Entendeu? Ela pode ficar aqui na terra. Pode ir para outra dimensão. Do jeito que ela quiser. Ela vai e volta quando ela quiser. Então, para quem já jogou o jogo, sabe isso, né? Isso a caçada selvagem não consegue fazer. Ela consegue se teletransportar. Mas não de qualquer mundo para qualquer mundo. Entendeu? Só a Ciri consegue fazer isso. Em dois lugares, Velen e Novigrad. O rastro em Velen é o mais promissor. Você deveria ir para lá primeiro. Pergunte por um mercador chamado Hendrick na estalagem na Encruzilhada. Um dos agentes do Imperador. Ele deve entrar em contato com você. É isso? Sem senhas nem apertos de mãos secretos? Nada. Me desculpe por estragar sua diversão. Essas fantasias de menino sobre a arte da espionagem. Tudo o que temos em Novigrad são relatórios sem confirmação, rumores. Mas lá você terá a ajuda da nossa conhecida em comum. Tris Marigold. Aparentemente, ela tem um aposento aconchegante na praça principal. É claro que ela vai ficar encantada em me ver. E você? O que você vai fazer? Eu irei navegar para Skellig. Houve uma explosão de magia lá recentemente. Explodiu metade de uma floresta. Acredito que isso teve algo a ver com a Ciri. Estarei em Caerthrold. Junte-se a mim depois que descobrir alguma coisa. Uma coisa antes de irmos. Por que você não entrou em contato comigo? Não precisava de mim. Nem ao menos queria me ver. Eu não queria estragar as coisas. Eu soube que você e Tris faziam um belo casal. Jan, eu perdi a memória. Sério? Essa é a sua desculpa? Chega disso certo. Não é o que você pensa ou me ajudou a entender o quanto eu te amo. Não quero ouvir nada disso. Tá bom. Tá nervosa, hein? Galera, eu tô jogando no Xbox One X, tá? Eu vou parar de novo. Não é o que prefiro, mas entendo. O tempo está correndo. Está mesmo. Então, por que não te teletransporto para Velen? Te levo para lá imediatamente. De jeito nenhum. Eu vou a cavalo assim que me trocar. Como preferir. E você fica realmente muito elegante com o veludo preto. Acha mesmo? Talvez eu possa revestir um pouco da minha armadura com ele. Boa sorte, Jennifer. Te desejo mesmo. E se quiser descobrir o que aconteceu no mundo enquanto você e Vassemir vagavam por terras selvagens, fale com o embaixador Varatry. É ele ali. Geralt, eu sei que estamos em época de guerra e tudo mais, mas tente não ser um herói, está bem? Só verifique essas pistas e venha até mim inteiro. Olha, dá um beijinho. Estarei esperando por você. Glaciar, né? Olha, teletransporte. Tá, eu sei o que fazer. Olha a Siri. Deixa eu ver a foto da Siri. Não, não. Não é isso que eu quero fazer, não. Quero ver como é que está a Siri. É? Esse cara aqui, ele fala sobre como está a guerra, ó. Deixa eu ver isso, cara. Eu nunca vi essa parte aí. Como anda a guerra? Como anda a guerra? Quer dizer, além do fato de que o triunfo de Nilfgaard é iminente. Presumo que essa seja uma conversa particular. Vamos dispensar da propaganda, até mesmo aquela envolta em ironia. Nossa ofensiva está correndo de forma esplêndida até o inverno chegar. A Edir estava com tanta desordem que não encontramos resistência. Tínhamos alcançado o pontar antes da primeira neve. Só restava uma caia duena enfraquecida. E a redanta de Radovich. Que havia ignorado o resto dos pedidos de ajuda do Norte. Achamos que eles iriam pedir a paz, talvez até mesmo se renderem em vassalagem. Esperamos pela primavera, certos da vitória. Radovich? Se render? Sim. Uma esperança em vão, eu concordo. Radovich não mandou nenhum mensageiro de paz, nem avançou nas nossas posições. Em vez disso, ele caminhou penosamente pelas montanhas Kestrel, cobertas de neve. E atacou o Kaedwen, seu aliado. Esse ataque pegou os Kaedwen de surpresa. Eles ainda estavam de luta pela morte de seu rei. A deriva e desanimados, eles baixaram suas armas após poucas batalhas perdidas. E se juntaram a Radovich. E assim, na primavera em vez de dois inimigos fracos. Nós só tínhamos um poderoso. Eu ouvi um tom de admiração. Isso foi um tom de admiração. Radovich é nosso inimigo. Mas não posso negar que ele é esperto. Ele nos fez de tolos. Tolos particularmente burros. Voltando à guerra, nessa primavera houve uma batalha enorme nos pântanos de Velen. Enorme, porém inconclusiva. Ambos os lados sofreram perdas imensas. Até mesmo sem precedentes. Radovich recuou pelo Baltar. Ele está a salvo por enquanto. Até reforços chegarem do sul. Então o imperador Emir Várhenreis irá lidar com ele de uma vez por todas. Vocês não poderiam simplesmente ir para casa. Ou para uma boa marcha para todo mundo. Sem falar de algumas vidas humanas. Receio que as apostas estão altas demais para desistir agora. Só podemos apostar tudo. Pois é. Obrigado pela ajuda. Obrigado pela ajuda. Não foi nada. Que o grande sol guie o seu caminho. Tranquilo. Vamos lá. Bom, eu não vou ficar desejando que o grande sol guie o caminho de ninguém, né? Então, tchau. Como posso servir ao cavaleiro? Devolvendo minhas coisas. Cítrico e cravos. A fragrância irá manter o manto do cavaleiro fresco por um tempo maior. Aham. Muito obrigado. O imperador não é conhecido pela sua paciência. Ele quer sua filha de volta sã e salva, o mais breve possível. É. Ele mencionou algo do tipo. Até logo. É verdade que as mulheres nórdicas só tomam banho uma vez a cada três luas? Porra. Deixa eu colocar a minha armadura. Ai. Agora eu não sei qual espada que era, né? Essa é a espada de prata. Será que era essa? Aumenta a 30. 30. Espada de aço. Perfura a armadura. Bom, eu acho que era. Espada de aço. É. Acho que era essa mesmo. É. Essa mesmo. Bom, coloquei tudo, né? Coloquei a bota, a luva, pá. Ainda tem outra espada aqui, ó. Monstrono, ó. Aí, ó. Perfura a armadura. Intensidade de sinal. Nossa. Já tem essa espadona. Monstra aqui, ó. Essa aumenta. Meu level. 61. Nossa. Essa aumenta a 30. Essa aumenta a 7. Cara, eu não sei qual é a espada, gente. Não é essa a espada. Eu acho que é essa aqui, ó. Bom, depois eu vou descobrir, né? Se diminui 61 de poder, né? Essa não diminui nada. Eita, que louca. Cada espada é uma mais louca que a outra, né? Então, essa é de prata. É, vamos testar, né? Vamos lá. Eu tenho que ir, se eu não me engano, é pra Velen, né? É, aqui, ó. Tenho que ir pra Velen. Tenho que ir pra Velen. Se eu não me engano, eu tenho que voltar pra cidade, né? Aqui, ó. Eu tô aqui, né? Só que eu tenho que ir pra cidade. Deixa eu ver se eu me lembro onde fica a cidade. Velen. Ah, deixa eu voltar pra Velen, vai. Geralt e Jennifer se reuniram. Ele estava satisfeito, mas não foi o mais importante que lhe aconteceu em Vizima. O bruxo também descobriu que Cirila, sua antiga protegida, havia voltado de sua longa jornada. Mais que isso. Ela estava em perigo. O bruxo devia procurar Cirila ao comando do Imperador e Ordem de Jennifer. Esse jogo é louco, né, cara? Só que é muito grande, galera, esse jogo, viu? Muito, muito grande. Ô, vai ter a série do teu Witcher na Netflix, hein, galera? Assina o Netflix aí, ou então pega aquele primeiro mês de graça. Porque, se eu não me engano, não sei se é semana que vem, que começa a série. Teu Witcher, hein? O Geralt vai ser aquele personagem que fez o Superman, o Homem de Aço. Ó, isso é da hora, hein? Esse jogo está rodando, galera, em 4K HDR, tá? Aqui no Xbox One X, tá bom? Vixi, que B.O., hein? Resultados da guerra, né, galera? E aí, a caçada, a saufagem deve eles todos. Fica pra cá. Ó, até a instalagem da encruzilhada. Vamo lá. Caguei pra esse cara aí. Tem um cara ali que eu tenho que salvar, ó. Ó, o cara tá pedindo socorro. Vamo lá, Carpeado, vai. Vamo lá, Carpeado, vai. E aí, não me xinga não, senão eu não te solto não, hein, cara. Solte-me antes que os próximos cheguem. Quando chegarem, eu cuido deles. Enquanto isso, vamos conversar nós dois. Gostaria de saber quem estou desamarrando. John Verden. Servi na décima divisão de Maribor. Está bem longe do seu exército. O meu exército não existe mais. Os cavaleiros negros o trucidaram. Eu corri para a floresta logo antes disso acontecer. Me juntei a um grupo de refugiados. Eles transportavam patriotismo. Quando descobriram que abandonei Temeria quando ela precisava de mim, me espancaram. Me amarraram como um perigo e me deixaram para os afogadores. Vou te desamarrar. Está bem, eu ajudo. Obrigado. Por um instante estava quase certo de que me deixaria morrer. Gostaria de te agradecer de alguma forma, mas não tenho nenhuma coroa furada. É doze. Vou aceitar. Obrigado, bruxo. Que você prospere no caminho. Ele vai me ajudar lá na frente, galera. Lá na frente, lá na frente. Eu não sei se é na... Não sei se é na DLC. Eu vejo ele. Deixa eu ver se eu consigo me teletransportar. Porque, nossa, ninguém merece, né? É, não dá. Vou ter que ir pedalando mesmo. Vamos. Vamos lá, capeado. Vamos lá. Capeado. É cheio de bicho, né? Para tudo quanto é lado, né, cara? Galou. Errei. Pai, tem um forasteiro. Eu vi lá. Não vai conseguir tal paladelo. Não vou entregá-la, nem morto. Eles vão ouvir ela gritando. Vão nos matar e levá-la mesmo assim. Então eu mato ela, eu mesmo. E escondo o corpo e as cábuas no chão. Aqueles desgraçados não vão botar a mão dela. Porra. Que B.O., hein? Vai para esse cara aqui mesmo. Estou procurando um homem. Responde por Hendrik. O que você quer com ele? Quero falar com ele. Sobre o que? Me dê uma garrafa de algo forte. Pediu uma garrafa. Não gole. Você tem que ir embora. Vou abrir a porta dos fundos para você. Esperando visita. Tem visitas? Quem são esses? Taberneiro. Vodka. Quem é esse? Parece um bravo guerreiro. Tem duas espadas, tá vendo? Será que ele tem um pinto extra dentro das calças também? Você é surdo do caralho. Você vai dizer quem é ou eu vou ter que soltar a sua língua com a minha faca? Querem uma bebida? Que tal eu comprar uma rodada para todo mundo? Por que faria isso? Tenho dinheiro para isso. Simples assim. Não bebo com estranhos. Quando bebermos juntos, não seremos mais estranhos. Depois cada um segue o seu caminho. E qual seria o seu? Estou indo para Novigrade. Uma cidade de putas e seus clientes. Saúde. A sua saúde. E a minha. Tchim, tchim. Se quiser descansar, venha comigo. Tem um banco que você pode usar. Sai bem dessa vez, hein? Eu entro na cabana e lá está o caipira com o que parece ser o filho dele. O garoto até que é bonitinho, foi o que eu pensei. O sujeito provavelmente disfarçou a filha. Os filhos da puta sempre conseguem esconder as garotas. Ele achou que tinha me enganado, aquele merda. Quer dizer, não? Eu fodi aquele merdinho até ele desmaiar. Ele, ela. Foda-se o que era. Deve ter surpreendido, velhote. Aposto que ele se mijou. Caralho, mano. Tu é louco. Quase ideia, cara. Obrigado por não começar uma briga com aqueles porcos. Não costumo enfiar o nariz na vida dos outros. Vai passar a noite? Não. Estou procurando por Hendrik. Ele vive em Hetherton. Não sei onde fica isso. Do outro lado da colina. Eu olhei para lá esta manhã e vi um brilho estranho. Os imperiais estão atacando, talvez. Algo mais que possa me contar sobre Hendrik? Sujeito estranho. Ele chegou a se absilar de onde e sem motivo aparente. Pegou uma viúva cujo marido morreu de uma facada por umas migalhas de pão. Os homens do barão não gostam de forasteiros. É. E ele fica fora do caminho deles. Parece sempre saber quando estão vindo e sempre consegue desaparecer. Obrigado, taberneiro. Mais rápido! Acabou? É só isso que você tem? O cara vem aqui para assaltar, tomar os bagulho dos caras, pegar as minas força. Vamos nessa! É doido, irmão. Que loucura, hein? Vamos lá. Que é pegar as minas força. Nossa, que gráfico mais lindo, gente. Dá uma olhada nisso, galera. Vocês estão conseguindo ver aí uma imagem bonita dessa? Olha que coisa mais linda, cara. É que vocês não estão vendo o que eu estou vendo porque eu estou transmitindo direto do Xbox. Mas quando a minha placa de captura 4K chegar, eu vou conseguir transmitir 4K. Mas não com HDR, mas com 4K. Galera, que coisa mais linda. Que gráfico lindo, hein? Eu acho que não tem jogo mais bonito que esse, não, cara. Opa, perdão. E como ficar com fome no lugar deles? É só saber caçar, cara. Tem muito bicho para comer. Ai, ai. Mataram as pessoas inocentes aqui, quer ver? Tem que matar eles. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Vem. Até o próximo. E aí? É o próximo Estou matando pessoas inocentes Né? Vem, bonitões Encarar, vem É, ele defende Mas não Pronto Quer matar a pessoa inocente? Então se prepara pra se ver com o Gerald Vou ter que vender essas espadas Eu estou cheio de espada aqui já Vai pesar Oi, boa noite Boa noite, meu senhor E aí, cara? Eu te vi agora, viu? Boa noite, cara Boa noite Boa noite, meu senhor Eu pareço tão velho assim mesmo Anda! Calma lá, carpeado O ar está estranho como uma adega em um dia quente E a névoa Vai com calma Me mostra do que é capaz Vá, deixe-me em paz quem quer que seja Vai embora Calma, cara Acalme-se Já passou Calma, rapaz Que nervoso Sim Já passou Tudo passou E nunca mais voltará Nunca esquecerei aquilo Estou procurando por um homem chamado Hendrick Ele supostamente mora nesta vila Sim Ele morava Não mora mais Pegaram ele naquela cabana Se tivesse ouvido os gritos Senhor Se tivesse ouvido como um homem pode gritar Como ele sofre Eu já sei o que fazer, galera O que aconteceu aqui foi que a caçada selvagem veio e atacou eles, entendeu? Atacou eles E pegou esse tal de Hendrick Conte-me o que aconteceu aqui Passo a passo Eles os levaram Levaram a todos Olha lá o que aconteceu Se liga pra vocês verem O sol estava se pondo, sabe? E os céus ficaram vermelhos como sangue Eu pensei Que estranho Os sapos Não estou ouvindo os sapos Caçada selvagem é osso Caçada selvagem é osso Caçada selvagem é osso Eu não sei o que aconteceu Valeu, normal, de boa Também estou só brincando contigo Gritou Então ele implorou No fim, ele não conseguia nem gemer Não, ele não conseguia Não, ele não conseguia Não conseguia Ele não conseguia E o que aconteceu Ele não pode Seleu Eu vou Olha o B.O. aí, esse cara vai dar um trabalho, galera. Hum, hum, hum. aqui ó, as pegadas ó, eu sei o que fazer, ali tem um lugar ai caramba ó, esse é o Hendrick o cara que a gente tinha que encontrar né quem sabe deixaram algo passar as botas, eu sei uma chave é melhor ver as botas sangue, coagulado uma chave escondida na bota tenho que achar a fechadura deve estar por perto, espero embaixo desse tapete aqui ó aqui ó tem uma brisa deve ter algo debaixo desses escombros acho que tenho que fazer uma faxina o Gerald fazer uma faxina essa é boa hein interessante eu já sabia viu galera porque eu já joguei esse jogo né então eu sei onde tá as coisas né algum dinheiro, deixa eu acender a luz aqui a filha do barão o barão tá procurando ela um livro caixa pagamento por uma saca de grãos valor devido por carregamento de carvão Hendrick estava se passando por comerciante o que é isto anotações entre os valores do livro caixa esperto títulos interessantes desaparecido e procurado porco bêbado conflito com uma bruxa alerta de cautela ó alerta de cautela estou sendo observado não sei por quem ou por que sinais preocupantes o cachorro fugiu a água no balde congelou observei um brilho estranho no céu é um mau presságio segundo os habitantes locais conflito com uma bruxa o sujeito foi parar em um pântano e encontrou uma bruxa houve conflito causa desconhecida encontrar a bruxa falar com os habitantes na fila de centro bosque porco bêbado o tal barão esse é o barão no seu castelo ou devo dizer no seu forte obtido ilegalmente motivo desconhecido fale com o barão no poleiro do corvo desaparecido e procurado o sujeito apareceu em skellig também foi visto em novigrad aparência sem modificações cabelo acinzentado cicatriz no rosto evita contato com os outros está falando do gerald de algum modo eles descobriram que hendrick estava procurando por siri por isso o torturaram cheguei tarde demais as minhas únicas pistas são um barão e uma bruxa droga pois é meu acontece né nem tudo é como tem que ser né perfeito é vá até o castelo do barão já ganhamos uns poderzinho né deixa eu ver se eu consigo me teletransportar para um local mais perto ó o castelo do barão é aqui mas não tem nada perto né vou ter que cavalgando mesmo mas também não está muito longe não né vem cá carpeado vambora carpeado tá preso né cara que cenário mais lindo viu a seed project fez um jogo muito bonito cara muito muito bonito mesmo devagar agora esses cara ai ai eles sempre eu vou pegar eles eles sempre me botam para correr cara que dessa vez eu vou pegar eles estão tentando entrar nessa casa aí ó o que meu acalma você vai o que o que eu vou pegar e e o que o que Vamos acabar com isso. Não esqueça não. Pronto. Tem um lugar também que eu sou colocado para correr também. Comida. Eu não posso porque eles estão queimando uns Elfos. E aí eles são muito fortes. Eu acabei... Deixa eu ver o que eles tem de bom lá, né? O machado eu não quero. Poxa, esse cara não tem nada de valor, cara. E aí... Pelo menos tem comida neles, né? Bom... Nesse problema a gente resolveu. Vambora, Carpiado. Esses não vão dar mais trabalho, não. É... É... Nossas vacas coaxarão. Crianças serão cobertas por verrugas e nossos cães pegarão sarna. Deixa eu ajudar então, né? Crianças e sarna parece perigoso. Tudo bem, eu te ajudo. É... É só levantar a estátua. De madeira aí, ó. Pronto. Os bons deuses te enviaram para mim. Alguém para consertar o templo deste dia em diante. Olha, eu já tenho um trabalho. Sou um bruxo. Restaurar estruturas tradicionais de madeira na beira de estrada não é bem minha especialidade. Lutar contra o mal é o chamado de um bruxo. E vândalos são piores que bestas. Consertarei. Tá. Se eu passar por perto eu conserto. Se eu encontrar outros templos danificados, cuidarei deles. Mas não vou desviar de meu caminho para isso. Nada está fora do caminho nestas partes. E que os deuses te guiem. Tá bom. Valeu. Vamos lá. Rastro da fé. Oh meu Deus. Até parece. Vamos lá. Vamos falar com o barão sanguinário. Vamos lá. 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 É uma cidade, né? Vamos, tá piada, vamos abrir o portão, vai, tem que descer para abrir o portão, cara. Os caras que a gente tomou uma bebida junto. Ele me trouxe aqui. Tenho que falar com o Barão. Então, sobre o quê? Sobre algo importante. É só com ele. Está bem, Londres. Deixa ele entrar. Se ele causar problemas... Bem, somos maioria. Abre o portão. Sargento? Ardal? Tem um bruxo querendo falar com o Barão. Não, não quero bagunça. Entendido? O que você acha? Vamos lá. Tem um ferreiro ali. O guarda te chamou de sargento. Você é um soldado de Temeria? Não é da sua conta, parceiro. Desertou? O exército de Temeria não existe mais. Então, o que estão fazendo por aqui? Tivemos que fazer uma escolha depois que os soldados negros nos deram uma surra. Deveremos deixar passar e tentar viver vidas normais. Ou continuar resistindo, entrar para os grupos de guerrilha e lutar pela nossa amada Temeria até que a morte nos separe. Escolhemos a primeira opção. E o Barão é o seu comandante? É... Comandante... Dá certo, então. Vamos falar com a questão de Barão aí, né? Esse Barão, galera. Se dá problema, esse Barão. Procura por aqui, Andarilho. Em Vizima, aqueles sim eram bailes. Estivem alguns, a minha Ana e eu. Ah, como dançamos e como giramos. Um, dois, três. Um, dois, três. Chega. Não me importa como fará, mas as entregas deverão ser semanais. Não vais ficar para um chá. Não. Além do mais, você tem outro convidado. Veja só. Nem ficou para o chá. Apesar de toda a tagarelagem sobre como a nação tem cultura. Isso... É só isso mesmo, tá? Rumores raramente falam a verdade, especialmente aqueles sobre os forasteiros. Tens razão. Eu... Eu sei quem és. Acredito também saber por que vieste. Vamos conversar lá dentro. Sinta-se em casa. E agora? Onde foi que coloquei a maldita vodka? Ah, ali está. Uma dose? Claro, por que não? Por que não? Um homem do meu agrado. Hum... Com o Folteste morto e o paradeiro de Nátalys desconhecido, com quem diabos um temeriano leal pode beber hoje em dia? Consigo. E com a sua companhia. Isso basta. Saúde. Direto ao problema. Sou Felipe Stranger, embora os bundas moles daqui me chamem de barão sanguinário. Geralt, de Rivia. Os bundas moles me chamam de o carniceiro de Bluff. Eu já disse. Sei quem és. Sei quem és. A verdade seja dita. Esse é o único motivo para estarmos conversando. Gostas daqui de Valen? Um lugar agradável, né? Um lugar agradável. Pântanos, auís, marismas por toda parte. Exatamente. Se alguém se perde por aqui, fica bem difícil de encontrar. O que quer dizer com isso? Muitos perderam entes amados aqui. Alguns perderam esposas, outros filhas. Pode ser mais direto? Vamos ao ponto logo. Siri. É por ela que veio, não é? Então ela esteve aqui. Ela apareceu aqui há um tempo. Exausta, ferida e fedendo como um cão encharcado depois de uma caçada. Depois descobri que ela tinha vindo do pântano. Agora a gente vai jogar um pouquinho com a Siri, galera. Nossa, uma hora de vídeo já. Ela disse que alguns monstros da floresta atacaram antes que ela pudesse alcançar a vila. Ai, capote, mano. Que capote, bicho. Você é louco, cachoeira. Ainda caiu e levantou numa boa, hein? Porque ela está sangrando. Ela precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda. Ela é diferente, viu? Ela tem algum tipo de poderes, tá? Pode descer. Olá. Você se perdeu? Acho que sim, com um pouco. E você? Sim, mas só um pouco, como você. Isso quer dizer que você sabe aonde ir? Não muito, ainda não. Mas tenho certeza de que encontraremos uma saída se formos juntas. O que aconteceu com você? Isso? Não foi nada. Não foi nada. Como você veio parar aqui? Meu pai me trouxe. Ele me disse para seguir a trilha de doces e comer tudo o que pudesse. Ele me disse que esperaria. Então, comecei a descer pela trilha. Só que vi uma borboleta. Corri para pegá-la e me perdi. Não foi nada. O rei dos lobos é um lobisomem, viu, galera? Os lobos têm medo disso. Assim como os reis. Vamos. Eu te ajudo a subir. Opa! Opa! Lobos! Lobos! Rápido! Esconda-se! Ela se recupera sozinha do experimento, viu? Ela não é que nem o Gerald não, viu? Gerald, a gente tem que comer comida. Ela não. Se ela for machucada, a energia dela enche sozinha depois. Pode descer. O que é? Hum. Massacrado. Você já pode sair. Por alguma coisa com garras imensas. Nossa, quanta coragem. Nenhum pai conseguiria fazer isso. O meu poderia fazer muito mais. Vamos. O meu poderia fazer muito mais. Olha, tem alguma coisa ali. Vixi. Espere aqui. Só metade do cara, meu? Mas... Nada de discutir. Fique aqui. Preciso ver uma coisa. O que eles gostam, né? O que você está mecendo na barriga dele? Você se importa de conferir se seus cadastros estão amarrados? Eles gostam de... Os lobisomens gostam de comer o fígado, cara. E fecha os olhos. O que é isso? A medula sumiu? Interessante. Gosta de comer a medula e gosta de comer o fígado. O torso dele foi esmagado. É provável que as costelas tenham perfurado os pulmões. Alguma coisa... Ah, isso é o de menos, né? ...jogou contra a árvore. Lábios separados e entreabertos. Foi mordido pela língua. Dora imensa antes da morte. Inflamado, mas ainda úmido. Ele morreu há pouco tempo. Parece que o Rei dos Lobos não é inventado. Tirando o fato de que ele é um lobisomem. O que aconteceu com ele? Ele... Sofreu uma queda. É claro. O Rei dos Lobos pegou ele. Quando é que as crianças ficaram tão inteligentes? O que vamos fazer quando o Rei dos Lobos encontrar a gente? Boa pergunta. Não tenho prata. Mas sei preparar óleo para a lâmina. Óleo? Que nem aquele feito de cousa? Não. Um óleo muito mais especial. Feito com cebo, acônito, pequena cicuta e fígado de lobo. O Rei dos Lobos sentirá uma dor horrível demais. Você é inteligente. Como sabe todas essas coisas? Seu pai te ensinou? Não foi meu pai. Foi meu tio. Tio Vesemir. Tio Vesemir. Tio Vesemir. Tio Vesemir. Ai caraca. Onde eu ia pular meu? Já caindo. Pede energia, viu? Você vai na frente. Caberã deve ser a casa do rei dos lobos. O que está fazendo? Engraxando a minha espada. Pronto. Vamos ver o quão eficaz são as fórmulas do tio Pessemir. A gente vai pegar agora, hein? Vamos lá. A Tolkien. Viu? Está um pouco escuro. Está com medo. E você? Não. Eu também não. Não, né? Sim. Por quê? O rei dos lobos. Você acredita em mim agora? Acredito. Esconda-se. Agora ele sai na mão, hein? Não equivine. Não equivine. Não equivine. Sim, não equivine. Não equivine. CK, que direito tudo a chance de pegar aYa interest. Mais queira toda essa ideia da infância… Majora-se calotando é uma coisa desse novamente. Ela exige tanto para Nossa, ele tá acertando uns golpes aí, isso é defesa esse, ele. Nossa, você acabou com ele? Nunca vi nada como isso na vida. Menina, pode sair agora. Vamos! Você teve sorte por termos vindo por este caminho. Encontramos alguém com bem menos sorte na floresta. Deve ser o Yaren. A gente tava voltando de Centrobosque quando a besta atacou. Consegui fugir, mas o Yaren... Quanto a pequena, nenhum detalhe. Você tem ataduras em casa? Bebida alcoólica? Ele me feriu com as garras, infelizmente. Não tenho, senhorita, mas meu senhor é um homem poderoso. Com certeza ajudará vocês. Talvez até lhes deem uma recompensa por acabar com o lobisomem. Certo. Leve-nos ao seu senhor. É, daqui a pouco eu vou parar pra jantar também. Tô com fome. Quem acreditas ter trazido até mim? Aquela não é minha filha. E a pequena? Também não, merda. Acho que eu reconheceria minha própria filha. Ela pode não ser sua, a mais velha, mas você tem que admitir que há certa semelhança. É espantoso. E aí, alguma chance de eu receber aquela recompensa? Não verás um maldito copo. Soma daqui antes que eu solte os cachorros atrás de ti. Tá com fome as duas, né? Gostaste do ensopado? Hum, muito bom. Obrigada. Eu não comia... Percebe-se. Que bom que gostaste. Pedir que te preparasse um banho para quando terminares de comer e dormir um pouco te faria bem. Gretka está no aposento atrás da lareira e tu no quarto de hóspedes do lado oposto ao da cozinha. Obrigada. Eu... Come. Conversaremos quando tiveres descansado. Caraca, que louco, hein? Assim, ordenei que meus homens a protegessem e deixei-a descansar. E? Ah, essa história fica para outro dia. Entendi. Greta, onde ela está agora? A garotinha que apareceu com a Siri. O que aconteceu com ela? Gretka? Ela está sem salva, ajudando na cozinha. Siri me contou sobre os pais dessa menina e sobre o que eles fizeram. Decidi não enviá-la para casa. Aqui ela tem comida. Um teto sobre um cantinho aconchegante que é só dela. Não lhe falta nada. O que aconteceu com o Siri? Eu já te disse. Isso é um tópico para outra hora. Imagino que você não vai me dar essa informação de graça. Gretka? 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 Não poderei procurar enquanto não souber qual é a aparência Tamara, minha filha, fez 19 anos na primavera Uma rapariga espelta, de veras altas, bate no meu ombro Olhos lindos, verdes como os da mãe Minha esposa, Ana, já viveu 40 invernos, embora nunca vá admitir isso Um cabelo preto tão espesso quanto alcatrão preso em um coque Precisarei saber muito mais do que isso Posso ver os aposentos delas? Para quê? Preciso de pistas, qualquer coisa na qual me basear Não hei de deixar um estranho colocar as patas nos pertences delas Quero ou não quer que eu as encontre? Quero Então deixe-me trabalhar Certo Só que hei de ir contigo No momento as portas estão trancadas É isso aí galera, eu vou salvar aqui agora, tá? Eu vou jantar, cara, tô com maior fome E aí quem sabe eu volto mais tarde, né galera? Eu não dou certeza de voltar mais tarde não, tá? Já vai dar 9 horas, né? E eu trabalho das 7, 8 da manhã, assim, até as 6 da tarde Então eu chego cansadão Mas se der eu volto, tá bom? Beleza? Obrigado aí para a galera que vai assistir aqui no Twitch E obrigado também para a galera que vai assistir ou que assistiu o vídeo no YouTube Valeu, tá? Se você puder aí clicar no coraçãozinho e me seguir aqui no Twitch Seria legal galera, para a gente bater um papo aí no chat E você no YouTube também, se quiser deixar aquele like maroto E se inscrever no canal, embaixo do vídeo aí tem um botãozinho de se inscrever Se inscrever-se em vermelho, tá bom? Valeu galera, obrigado e fui! Tchau, tchau, tchau